Oi pessoal, voltei pra mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é vídeo de Saren Ayes, que quem sabe é olhos de sereia e isso bombou recentemente pra aquele olhar romântico sedutor. A sereia é muito levada, né, por isso, tipo, são muito sedutoras, então não faça um homem. E daí, recentemente viralizou, é uma técnica que todo mundo tá gostando, todo mundo ama essa coisa e eu vim fazer aqui. Eu vou dizer que eu não sou muito amante dessa técnica, desse olhar, porque eu acho que não combina muito com o meu olho. Mas, vou fazer. Vou fazer aqui, tô aproveitando o meu gancho que eu já gravei um vídeo, então pra quem não assistiu o vídeo anterior, vai assistir, tá aqui, ó. Muito bom, tá? Muito bom. Vídeo da técnica da Mary Phillips, aqui a dona da Haley e da Kendall. Então, vamos lá assistir, gente. E vamos pro vídeo. Bom, pessoal, bora lá. Eu já fiz aqui um olho. E vamos fazer o outro. Eu vou precisar de um... Bronze, eu vou usar o bronze. No caso, eu vou usar... Essa aqui, essa cor aqui, que é da uma paleta de contorno. Só que eu acho que essa paleta aqui, né, eu não entendi, porque essa paleta aqui não parece ser de contorno. Mas, enfim, vou usar esse. Eu tenho um bronze aqui. Só que ele é assim, ele tem brilho. Então, não vai dar muito certo. É um trabalho bem... Vamos pegar aqui, rente aos cílios. E vamos fazer assim. Vai pegando, vai passando, devagarinho, vai construindo isso aqui. Toda a paciência do mundo. Gente, é... Como é que vocês estão? Vocês estão acompanhando essas últimas notícias? Shaquira e Piquê? Eu amei a música dela. Eu achei perfeito. Ela não é perfeita, é real. Gente, eu lembro que no... No aniversário, no vídeo que eu fiz no meu aniversário, eu falei um pouco sobre a Copa, né? Mas só que daí, como o vídeo vai ficar grande, eu cortei. Tava pensando. Depois fazer um vídeo só falando, assim, dos jogadores e tal. Sobre o que é que eu fiz, o que é que eu acho sobre eles jogarem, sobre beleza. Enfim. Talvez eu faça. Só uma ideia. Eu passei os jogadores que foram pra Copa, e depois eu passei os jogadores aleatórios. Seria legal, né? E assim, bem. Pronto. É só assim. Agora, vamos pegar... O delineador, ou a caneta. Cadê a outra? Tem aqui, eu tenho duas, eu vou usar duas. Vai pra vocês verem que o delineador tá bem deitado. Não é aquele delineador finado. Ele é mais deitado. Gente, esse cantinho eu não tô gostando. Eu não tô gostando, né? Porque eu fiz errado. Mas é que não combina com o meu olho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Eu vou Bom pessoal, voltei É, ok, eu não mexi nada Aqui é o que a gente tava falando É só cobrir com o desenhador aqui mesmo Que tava no meu palhado Fiz aqui o cantinho O cantinho eu não tô gostando Porque como eu falei, não combina com o meu olho E dá trabalho pra fazer Porque aqui tem um pelinho O cantinho do meu olho tem uma pelinho assim Mas é isso Aí agora, o que a gente vai fazer? É, vamos pegar o pincel Pegar esse aqui Uma sombra marrom Eu vou pegar, eu vou usar essa Vou pegar Tirar um pouco o excesso E vou passar na linha d'água Bem, bem na linha d'água Pra aí você vai fechar mais a linha d'água E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Só mais um Fica assim Aí agora você vai pegar uns cílios Aí cortar no meio E vai colar daqui do meio pra cá Pro final Mais pro finalzinho Isso vai deixar o lã parecer mais sexy Eu não vou fazer porque eu não tenho cílios Aqui Mas aí você corta e cola no final pro meio E isso vai ficar Muito, muito sexy Gente, fica muito lindo E Eu não gostei assim Desse canto, tirando o canto Eu usaria normalmente Mas e aí Eu vou terminar aqui E já logo pra finalizar o vídeo Bom pessoal, passei aqui o batom Não precisa iluminador Eu aproveitei o vídeo que eu já tive feito Então eu tô maquiagem Eu já tô gravando o vídeo pra gravar esse Parece que já cheguei maquiada E é isso Vocês gostaram? Eu gostei Eu gostei Dos olhos Tirando esse cantinho Eu tiraria o cantinho Eu usaria esse sem cantinho Não daria esse cantinho Não gostei Não combina com o meu olho Tem a pelezinha aqui E daí Dificulta muito pra fazer Isso aí Eu acho que é por causa do seu braço Que fica assim Eu não gosto Eu não gosto Eu não usaria Não combina comigo Não usaria o cantinho Mas o resto da maquiagem Eu usaria toda E aí E isso que é o que vocês acharam Ah gente E lembrando Esse é o Sorry Eyes E depois eu vou trazer o Dior 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 Será É Olhos de coça Pra quem não sabe O coça é o Bambi Ou algo assim Que parece com o Bambi É Eu vou trazer depois Também é bem bonito Fica bem bonito no olho E depois eu vou trazer A técnica Como faz aqui pra vocês Em Bambi Se vocês gostaram Deixem aqui nos comentários E é isso pessoal Muito obrigada Por assistir Um beijão E até o próximo vídeo Ah E não se esquece De comentar Compartilhar Se inscrever no canal E me seguir Lá nas redes sociais